Hoje eu vou fazer uma aula bem curtinha pra vocês aqui, ó Sentado numa cadeira, na cadeira do meu computador Lembrando que o pezinho tem que estar lá embaixo, tá? Apoiado, de preferência você tem que estar numa altura boa Pra você pôr os seus pés, tá? Então aqui eu botei a cadeira alta E pus o pé aqui embaixo pra ficar mais fofinho, mais confortável pra mim Tá? Ou eu posso descer mais, ou eu posso subir mais ela Tá? Mas ó, aqui não pode estar sendo pressionado Você tem que descer a ponto de ficar com a perna num apoio bom, sem sentir pressão aqui, tá? Eu tô fazendo essa aula pra atender a pedidos De várias pessoas que falam pra mim Poxa, Mário, eu queria uma hora de 10 minutos Que dê resultado Eu acho que eu vou conseguir fazer em 10 minutos alguma coisa aqui pra vocês Lembrando que sempre a gente tem que alongar primeiro Pra depois dar continuidade, ó Como hoje é segunda-feira, membros superiores Pesinho de 2 quilos, tá? Não quero fazer uma aeróbica Não tô afim de fazer a parte do aquecimento Aquele aquecimento intenso que a gente faz todo dia Não precisa Vai fazer isso que eu vou fazer agora Vou soltar uma música só pra vocês É... Só pra gente ter ritmo E mais nada, tá? Baixinho, que ainda tá cedo Bem simples Acho que tá dando pra ouvir, ó Entrelaça os dedos Estica lá em cima Vai cortar o braço em cima, mas tem problema Só tá entrelaçado, tá? Dá uma respirada Assopra Assopra De novo Assopra Desceu Cruza o braço na frente Puxa Por baixo Olha pro lado contrário Um alongamentozinho bem basiquinho Simplesinho, tá? Tá vendo que minha coluna tá reta, ó? E aí eu coloquei uma coisa aqui na cadeira pra me encostar, tá? Olha lá Troca de lado Mesma coisa Olha pra lá Tem que alongar antes Sempre Eu nasci fazendo assim, tá? Cotovelo lá em cima, ó Então eu puxa Estica Acho que vai dar certo Troca o lado Puxa Isso Tem que alongar Aí Puxa a cabeça Engancha a mão embaixo do banco Olha aqui onde tá minha mão Puxa Eu normalmente uso todas as ferramentas que eu tenho, tá? Todas as possibilidades Troca de lado Puxa Enganchou a mão Segura As vantagens de fazer na cadeira Segura Puxa pra frente Ou Pode puxar Tá? Segura Puxa Pra poder alongar a coluna Respira Encaixa bem o quadril Fecha o tronco Vem fechadinho Respira Aí Suba o braço Joga lá do lado Como se fosse encostar a mão no chão Se puder encosta, ó Tá? Mãozinha na orelha Ó Mãozinha virada lá Empurra Trocou de lado Mesma coisa, ó Subiu Estica lá Tá dando pra alongar Eu não lembro se eu já fiz uma aula dessa no canal Acho que não Aí Muito bem Empurra lá atrás Aí Parou Só pra dar uma relaxada Roda o braço atrás Olha o ritmo Imagina que a gente tá lá na praça Tá? Vai Cinco Roda pra frente Foi Um Isso Cinco Sete Oito Ó Abre Fecha Só isso aqui, ó Deixa eu dar uma relaxada na corona Fecha 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 Mais uma Aí Muito bem Vamos começar Segura Vamos começar pelo bíceps Junta a perninha Fazer de lado Não sei se bem Vem Pentei Tô retinho Segurei aqui embaixo Mantém Só uma puxada curta, tá? Mantém a linha E vamos seguir o ritmo da música Vai Vai Um Não afasta, é melhor Segura embaixo Oito Vai Um Três Quatro Hum, tá cansando Vai Os dois Claro que vai cansar São dois quilos Sete Oito Vocês Usam o pezinho de um quilo Quem tá com excesso de peso Quem já tá magrinho Pode usar o de dois quilos Parou Sobe Um Aqui Toca a perna no chão, tá gente? Pézinho no chão Eu quero que vocês prestem atenção nos braços Dois Dois Três Segurando, ó Só o braço que mexe, ó Só o braço Oito 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 Três 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 Quatro Igual Prende a barriga Dá uma sombra Atrás 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 um pouquinho Não é aqui na frente não, tá? É atrás, ó Segura o braço lá embaixo Vai Seis Dois Vai Força Cara, ó Certo Certo Vocês vão sentir Três Já o exercício todo em 10 minutos nós fizemos bíceps tríceps e ombro e costas em 10 minutos esses 10 minutos dá resultado sim a cada vez que você fizer vai mudar alguma coisa quando chover eu vou colocar a olhinhas de 10 minutos pra vocês um beijo bom dia e muito obrigado e uma ótima semana pra todos